Música Namastê pessoal O que você sabe sobre sistema de crenças? Muito se fala disso dentro da espiritualidade Sistema de crenças, crenças limitantes Um sistema de crenças é definido como Abre aspas Um conjunto organizado e interligado De convicções, valores, princípios e ideias Que uma pessoa ou grupo mantém E considera como verdadeiros Essas crenças moldam a maneira Como uma pessoa percebe o mundo Toma decisões, interage com os outros E dá significado a sua vida O sistema de crenças de uma pessoa Influencia suas atitudes Comportamentos, escolhas e perspectivas Algumas características e elementos De um sistema de crenças Incluem, mas também podem se resumir a Convicções fundamentais, valores Normas e convenções sociais Visão de futuro, auto-imagem Crenças religiosas, políticas e sociais E esses sistemas de crenças Geralmente são influenciados por fatores Como a educação A cultura, a religião As experiências pessoais E a exposição a diferentes ideias Esses sistemas de crenças Têm um impacto significativo na identidade E na forma como uma pessoa se relaciona Com o mundo à sua volta Basicamente, o sistema de crença Define os nossos pensamentos E até nossas ações Um mesmo evento Um mesmo acontecimento Pode provocar nas pessoas Reações e pensamentos diferentes Pelo fato de cada pessoa E cada grupo estar inserido Num sistema de crenças diferente E essas crenças diferentes Na maioria das vezes É o que causa conflitos Quando um sistema de crenças Se choca com o outro Aí tem início um conflito E essas crenças Elas não se constroem Do dia pra noite, não Eu levo a tempo E elas são empurradas Na mente das pessoas Desde muito cedo Assim, moldando a forma Como a gente age E se comporta E até pensa Ou pensa que pensa, né Vocês podem ver Crianças não julgam Não se metem em conflitos Não brigam muito à toa Porque não tem muitas crenças Ainda na cabeça delas Conforme vão crescendo Vão se criando crenças Que por si só São limitantes As pessoas falam muito Em crença limitante Como se existissem crenças boas Mas a crença por si só É algo limitante Falar em crença limitante É um pleonasmo É mesmo que falar Subir pra cima Descer pra baixo As crenças Elas limitam Quando se fala em crença Se pensa logo em crença religiosa O que vem na mente De todo mundo Assim de primeira Mas tudo é crença Absolutamente tudo Se você vê na previsão Do tempo que vai chover Você já criou a crença De que vai chover E então essa crença Te limita Você deixa de sair Ou fazer algo Com medo da chuva Levando sombrinha Pra lá e pra cá Aguarda a chuva Carregando peso E às vezes a previsão acerta De fato chove Às vezes não E aí? E mesmo quando acerta Que a questão aqui não é essa Isso é só um pequeno exemplo É claro Mas mesmo quando acerta Você mudou muito Do que faria Sem essa crença Agora É possível viver Totalmente sem crenças? Óbvio que não Completamente impossível O que a gente pode fazer É diminuí-las E moldá-las E tentar ver as coisas Sempre sob diferentes ângulos Vários pontos de vista Tendo em mente Que a crença alheia É diferente da nossa Porque se for ver Como eu já falei São as crenças Que criam os conflitos Que existem na humanidade Quando uma nação Acredita que é melhor Que a outra E que a outra Deve ser subjugada Quando as pessoas Acreditam que um sistema Político Econômico É melhor que o outro E o outro é pior Tudo isso gera conflito A ideologia lá Do bigode Só existiu Porque teve pessoas Que acreditaram Naquilo que ele pregava Naquela baboseira De raça pura Ariana E tudo mais Superioridade Aí você vai falar Ai, mas as pessoas São doutrinadas Desde cedo Acreditar em certas coisas De fato são Exatamente E é aí Que está o problema A maioria acha Que precisa seguir A maioria O que por si só Já é um sistema De crença A crença De que é necessário Estar alinhado Com a maioria Afinal Se é a maioria Eles devem estar certos Não? Assim muitos pensam E a partir daí Vem toda uma avalanche De outros sistemas De crenças Embutidos nesse Tudo porque as pessoas Se recusam a pensar Por conta própria Preferem seguir a manada Inclusive eu já tenho Um vídeo aqui Falando sobre isso De efeito manada Que eu recomendo que vejam Também porque ele Complementa esse aqui Mas né Aqui eu não vou me aprofundar Muito nisso não Para não perder o foco Mas enfim Mas sabe Todo sofrimento psicológico É decorrente das crenças E muitas vezes Até sofrimento físico Como guerras Por exemplo Que eu já citei Fome também Movimentos separatistas Porque as pessoas Acreditam Que é assim Que as coisas são E nada pode ser feito Para mudar isso O mundo é injusto É cruel Guerras sempre existiram Então sempre vão existir Esse tipo de crença Muitas vezes sim Criadas pelo sistema Mas Elas é que mantém O status quo Isso a nível social Físico mesmo Claro que tem Inclusive a questão espiritual Energias Egrégoras E tudo mais Que aumentam o problema Mas aqui eu quero manter Essa análise só na Na parte social mesmo Focar nisso Primeiro porque já tem Uma série de vídeos Aqui no canal Falando sobre essa questão espiritual Em relação com a mente E tal E depois porque É o assunto desse vídeo aqui Que é a raiz do problema Essa questão social mesmo O espiritual seria Não a causa Mas a consequência Só Todas as religiões E todos os sistemas Mágicos Místicos Esotéricos São apenas sistemas De crença Até o sistema Monetário É um sistema De crenças Como disse uma vez O contratado Alex Collier A gente poderia acabar Com ele amanhã Se a gente quisesse E quando eu digo Sistema monetário É já englobando Comunismo Socialismo Capitalismo Tudo numa pancada só A própria ideia De que um desses É melhor Ou menos pior Que o outro Por si só Já é um sistema De crenças Também Que causa Conflitos Que a gente vê Todo santo dia Em especial Aqui no Brasil Que essa guerra Ideológica Tá muito Acirrada Mais do que nunca Mas voltando O sistema monetário É a maior ilusão Que existe A maior egrégora De todas Quem assistiu A Casa de Papel Sabe O professor Rouba o ouro Lá e as ações Da Espanha Começam a cair Depois ele devolve Um ouro falso No lugar Mas o público A mídia O mundo Não sabem Que é falso E por isso Voltam a investir No país E o país Recuperar a economia Ou seja Não importa quanto dinheiro Quanto ouro O país tem O que define Sua riqueza São apenas números No computador E a crença Dos investidores De que vale a pena Investir ali Ilusões Por isso que Quando vira e mexe Em período eleitoral Certos políticos Falam Que imprimir dinheiro Acabaria Com o problema econômico Qualquer pessoa Que entenda O mínimo De economia Ou básico Fica A puta da cara Porque Sabe que isso Não adiantaria nada Mas enfim Também o assunto Aqui não é esse Isso é só um exemplo Eu já tenho vídeos Aqui no canal Também explicando Como o sistema Funciona Para quem quiser ver Mas isso é um fato A gente poderia acabar Com ele amanhã Se a gente quisesse Igual fizeram lá Na Islândia Porque esse assunto Foi meio acobertado Pelo sistema Pela grande mídia Sabe Então Pesquisem aí Sobre revolução islandesa Mas enfim Sabe Ele só existe Porque as pessoas Acreditam nele Muita coisa na ciência Também é sistema de crenças Acreditam em determinadas coisas Porque cientistas famosos Dizem Ou porque a mídia Diz que cientistas famosos Disseram Aí pessoas Sem o mínimo Conhecimento básico Em ciência Sem sequer saber O que significa Método científico Acreditam Superstições Podem ser criadas Pela mente Também Acreditar Que passar debaixo De escada Traz azar Por exemplo Que Quebrar vidro Traz sete anos De azar Que deixar o umbigo Destampado Atrai energia Ruim Né Números iguais Esses papos tudo Essas coisas Até podem ter Um fundo De verdade Espiritualmente falando Mas isso é Uma análise Que precisa ser feita Em outro vídeo Aliás Acho que Até devo ter Já Algum É tanto vídeo Que às vezes Nem eu não lembro Mas enfim Fora que também Em primeira instância Na realidade Não é aquilo Que vai trazer azar Mas sim a própria Crença da pessoa Não tem o ditado Que fala que Macumba não pega em ateu Eu lembro até Daquele episódio Do Cris Que a moça Fala que fez Macumba Para Rochelle E o Július Acredita nisso Fortemente E aí tudo em volta Parece que Está dando errado Sabe Mas a gente Que assiste Está vendo O motivo Do porquê Essas coisas Estão dando errado Mas esse sistema De crenças Do Július Faz ele Achar que Esse é o motivo Tem também Aquele outro episódio Lá da meia Da sorte Que tudo começa A dar certo Para o Cris Porque ele acredita Que a meia É da sorte E no fim O pai dele Explica Que é só Porque ele acreditou E quando ele para De acreditar Tudo volta ao normal Sabe Eu só estou citando De exemplo Porque me veio na cabeça Aqui agora Mas Essas séries de comédia Que a gente assiste Para dar risada Se for ver Tem muita lição Muita coisa Que dá para tirar De aprendizado Chaves Eu, a patroa O maluco no pedaço Entre outras Aí que a gente Cresceu Assistindo Mas então Tudo são Crenças O mundo Tal Como a gente conhece Não é feito de átomos E sim de crenças Mas nós não somos Nossas crenças E do mesmo modo Como elas nos foram Enfiadas Guela abaixo Desde muito cedo A gente pode Simplesmente Sumir com elas Agora Enquanto as crenças Estiverem aí Te limitando Seu progresso Vai ficar travado Tanto o progresso Espiritual Quanto o material Também Quando a pessoa Crê que não é boa O suficiente Que é uma vítima Que nada dá certo Pra ela Que precisa ser Perfeita Ou boa Em tudo Que nasceu pobre E vai morrer pobre Que nunca Jamais vai achar um amor Que é tarde demais Pra começar Que o que os outros Pensam É mais importante Que só vai ser feliz Quando conseguir algo Essas convicções Obscurecem Nossa verdadeira Essência espiritual Até mesmo Crenças Vistas como Positivas Podem ser Prejudiciais A pessoa Que acredita Que é muito boa Em tudo Que é perfeita Que motivo Ela tem Pra continuar Buscando a evolução Sabe Só um pequeno exemplo Claro que não se resume A isso Mas E todos Temos essas crenças Em algum grau Ou outro Todos Até eu tenho Eu não gosto De passar a imagem Aqui de ser iluminado Perfeito Não Porque seria mentira E às vezes Não é nem eu Que passo isso É as próprias pessoas Que veem a gente Que tem canal Que tá repassando Algum conhecimento E enxerga dessa forma Chega a essa conclusão Colocam pessoas Num pedestal Coisa que vocês Não deveriam fazer nunca Até porque Eu sou só uma pessoa Igual vocês E se eu consigo Eliminar boa Parte dessas crenças Você também consegue Afinal Eu não sou melhor Do que você Eu não sou melhor Do que ninguém Eu não tenho Nada de especial Então aquilo Que um ser humano Consegue fazer O outro Também consegue Não tem essa É como diria O Clóvis de Barros Filho Como assim Eu não vou entender Não Eu comi na infância Comi Me deram Leite materno Me deram Leite ninho Me deram Não sei o que Cérebro tem O tamanho De um cérebro normal Neurônio Tem neurônio A vontade Mas é bem isso Mas sabe Meditação Estudo Autoconhecimento Em resumo Buscar a evolução espiritual É a única forma De se livrar Dessas coisas Treinando a mente Com ideias Que nos ajudem A nos lembrar Da unidade Que somos só um Com Deus Somos todos um E que não adianta Ficar se dividindo Em grupos Uma vez que cada grupo Tem crenças diferentes E essas crenças Vão se chocar E gerar conflito E principalmente O questionamento Isso que é essencial Isso é o que eu mais prego Aqui nesse canal Desde a criação deles Cinco, seis anos atrás E vou continuar Falando sempre Isso que é o mais importante De tudo Questionem tudo Ah, por que que isso é assim? Por que que as pessoas São assim? Por que isso é assim? É... Por que que isso aqui É considerado certo Ou errado? Será que é mesmo? Tudo Leiam bastante Ou vejam Vídeos na internet Que seja Procurem ensinamentos Dos grandes mestres Osho Eckhart Tolle Muji Sai Baba Carl Jung Confúcio Lao Tzu Jesus Porra, leiam A própria Bíblia Sem o viés da crença É claro Já que é justamente Isso que a gente Está buscando eliminar Aqui com esse vídeo Mas A Bíblia também É riquíssima Em dicas Conselhos E ensinamentos Não fala só de seres Mágicos E acontecimentos Fantásticos As pessoas Muitas vezes Acreditam Estarem pensando Por si mesmas Quando na verdade Só estão repetindo Um padrão Indo na... Junto com a manada Se você sair Da emoção Sair da ideia De que você Pensa assim Porque seus pais Professores Em tese Pessoas Mais instruídas Que você Viam a vida Dessa forma E fizeram Uma análise Fria Dessas Crenças Você vai ver Que a maioria Delas Não faz O menor Sentido Como diz Uma frase Do Buda Não acredite Em algo Simplesmente Porque ouviu Não acredite Em algo Simplesmente Porque todos Falam a respeito Não acredite Em algo Simplesmente Porque está Escrito em seus Livros religiosos Não acredite Em algo Só porque Seus professores E mestres Dizem que é Verdade Não acredite Em tradições Só porque Foram passadas De geração Em geração Mas Depois de Muita análise E observação Se você Vê que Algo Concorda Com a razão E que conduz Ao bem E benefício De todos Aceite-o E viva-o Até o próximo vídeo Gratidão E aí Tchau.